O nosso lar está a salvo graças a essas almas corajosas. Eles resolveram o mistério da grande obstrução e me salvaram do perigo iminente. Estender limpador de piscina! Por sua bravura, eu concedo a você a maior das honras. Tênis à prova d'água! Obrigado! E você, por me resgatar do carro, eu lhe dou o carro! Até que enfim, eu tenho a minha carruagem! Eu não estou errado, agora é a minha vez! A você, eu ofereço um firme aperto de mãos. Minha rainha, mas e eu? Eu já lhe dei o seu frisbee. Ele representa a sua jovialidade. Certo, eu sempre tive isso dentro de mim. Uiii! Ué, cadê o JP? Tô aqui. Eu não sei vocês, gente, mas isso de salvar a rainha me deixou com muita fome! É o supermerpato! Arroba, Dani, quem são esses tutubers? Aff, se acham demais. E você, Dani, pra falar da gente, hein? Quer participar do nosso reality? Tchau, ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau.